Boa noite, queridos, mais uma vez. Vocês viram o título que nós vamos conversar essa noite, não é? Resolução de conflitos no casamento. O relacionamento, ele provoca em duas pessoas conflitos, isso é normal, é normal que hajam conflitos. Agora, é preciso como saber resolvê-los. Vão haver divergências de pensamento? Vão, são duas pessoas diferentes. Mas como resolvê-los? E também é preciso existir tantos conflitos? Vamos saber o conselho de Deus. Quais conflitos estão descritos no espírito de profecia? Para que a gente aprenda a resolvê-los também através do conselho de Deus. Porque não adianta muito eu contar aqui a minha experiência para vocês. Se vocês não souberem o que Deus diz sobre isso. Porque muitas vezes o meu contexto familiar, a minha experiência, não é a mesma sua. A gente pode partilhar experiências, mas quando a gente conhece o princípio, então aí a gente consegue puxar o fio da meada. E a gente consegue trazer para a nossa vida. Não é verdade? Então vamos começar com o texto de Patriarcas e Profetas, página 46. Deus celebrou o primeiro casamento. Assim, esta instituição tem como seu originador o Criador do Universo. Venerado seja o matrimônio. Hebreus 13, 4. Foi esta uma das primeiras dádivas de Deus ao homem. E é uma das suas instituições que depois da queda, Adão trouxe consigo além das portas do paraíso. Quando os princípios divinos são recebidos e obedecidos nesta relação, o casamento é uma bênção. Preserva a pureza e felicidade do gênero humano. Proveia as necessidades sociais do homem. Eleva a natureza física, intelectual e moral. E o que vocês acham do casamento? Amanhã tem um casamento. Gente, o casamento é solução para toda a felicidade da nossa vida. Vocês viram nesse texto? Quem casa é ou não é feliz? Vai ser ou não vai ser feliz? Vai, olha o que está escrito aqui. Preserva a pureza e felicidade do gênero humano. Proveia as necessidades sociais do homem. Eleva a natureza física, intelectual e moral. É o remédio para a felicidade. Quando? Está bem mais em cima ali. Quando os princípios divinos são reconhecidos e obedecidos nesta relação, o casamento é uma bênção. Quando não é, aí ele vira um problema. Mas Deus celebrou o primeiro casamento. Teve festa no Éden. Não é? Teve uma cerimônia no Éden. Deus casou Adão e Eva. Deus deu a bênção àquele casal. Mas o casamento é alguma coisa que influenciará e afetará a vossa vida tanto neste mundo como no por vir. Coisa séria, hein? Casamento é coisa séria. Casamento, ele traz a alegria, mas é coisa séria. nós devemos saber como lidar no casamento, como agir um com o outro quando nós nos casamos. E quando nós pretendemos nos casar, nós procuramos também conhecer aquele com quem nós vamos nos casar. e isso é muito importante. Então vamos passar agora para os conflitos. Quais conflitos que estão descritos no espírito de profecia que Deus quis que a senhora Ellen White relatasse, escrevesse para nós? porque vocês sabem que todos os testemunhos, todas as coisas que estão escritas no espírito de profecia, elas estão escritas de propósito. Não tem nada escrito ali por acaso. E uma situação importante é que foram textos, cartas que ela escreveu para famílias, casais, pessoas, enfim, de vários tipos de argumentos. Que quando a gente lê alguma coisa que a senhora White escreveu e a gente se identifica naquele texto, ele serve para nós. Então vamos prestar bastante atenção para ver se a gente se encaixa em alguma coisa que vai ser dita aqui para a gente ver o que a gente pode fazer para lutar com Deus para ver para a gente poder vencer. Porque se a gente não vencer, no porvir não terá a vida eterna. Porque a lição de casa tem que ser feita aqui. Certo? Então é muito sério. Então que a gente possa prestar bastante atenção para a gente poder ver onde a gente se encaixa e o que a gente tem que fazer, né? Para poder lutar com Deus para poder obter essa vitória. Porque a gente almeja o quê? A vida eterna em Cristo, não é isso? Certo? Amém. Não há não há em muitas famílias aquela polidez cristã, aquela verdadeira cortesia, deferência e respeito mútuo que deveriam preparar os membros para se casarem e constituírem por sua vez famílias felizes. Prestem atenção nisso. em lugar de paciência, bondade, eterna cortesia e da simpatia e amor cristãos há o quê? Palavras ásperas, ideias em conflito e um espírito crítico e ditatorial. O que que está dizendo esse texto? Está dizendo o seguinte, Davison foi criado em uma família, eu fui criada em outra família. Na casa dele, os pais passaram por conflitos. Ele viu tudo isso, o caráter dele foi moldado vendo tudo isso e também o meu na minha casa com os conflitos dos meus pais. Aí, o que que ficou na minha cabeça e o que ficou na cabeça dele? O quê? Conflitos. Eu vim de um lar onde o quê? Não tinha aquela polidez cristã, não tinha cortesia, não tinha deferência e respeito mútuo. Ele também veio de um lar assim. E aí, quando nós nos casamos, o que que acontece? Está escrito ali, ó. eu não fui preparada para casar. Ele também não. Aí, a gente se casa e os conflitos começam. E no lar prevalece o quê? Prevalece as palavras aspas, não tem simpatia, não tem amor. E, e a gente pode até encaixar esse, essa citação aqui, lá em Deuteronômio capítulo 28, onde fala das maldições hereditárias. Não deixa de ser uma maldição hereditária. Então, isso acontece porque as nossas famílias foram desestruturadas. Então, essa maldição tem que ser quebrada. Porque, quando conhecemos Cristo, e Ele nos traz à luz a sua palavra, é justamente para quebrar a maldição. Não precisa permanecer nela. Permanecer nela, não existe o porvir. E, se sair dela com Cristo, aí sim, ela é quebrada. para que os nossos filhos sejam criados num lar onde há harmonia, polidez cristã, cortesia e respeito mútuo. Aí, para eles, já vai o quê? A bênção. Já estão sendo preparados, se caso Jesus não vir na nossa geração, para constituir uma família no futuro, numa solidez cristã. então, nós temos que tomar cuidado, porque nós trouxemos toda essa bagagem, são as maldições herdadas, que a senhora White fala, mas não precisamos permanecer nelas. Então, que Deus nos ajude, pelo poder do Espírito Santo, a gente ser submisso e ter humildade, Senhor, me quebra, me mostra, me ajuda a vencer. e tem que começar por mim, não por ela. Certo? E Deus vai fazendo o trabalho através do Espírito Santo e as coisas vão se encaixando, vão dando certo. Claro, que é uma luta pela frente, né? Exatamente. Então, esse texto nos desvendou exatamente isso. Então, quando nós nos unimos em casamento, eu trago essa bagagem e ele também. E agora? Agora, a gente tem um lar infeliz. agora, eu tenho um marido que ele explode e ele tem uma esposa que também, bum! Se nós temos divergências, tudo explode. Por quê? Porque eu trouxe isso da minha casa e ele trouxe da casa dele. E se a gente continuar nessa mesma dinâmica, nós vamos estar gerando filhos que vão fazer a mesma coisa quando eles se casarem. Vamos parar? Tem que parar em alguém. Então, se a gente recebe luz, tem que parar na gente. A gente precisa fazer alguma coisa para que os nossos filhos sejam bons maridos, boas esposas e que eles se casem com bons e boas. Em nome de Jesus. Então, vamos ouvir agora, o que mais Deus tem para nos falar? O que acontece? O senhor White fala que nós temos que ser melhores do que os nossos pais e os nossos filhos têm que ser melhores do que nós. Então, cabe a mim e a Célia sermos melhores que os nossos pais. Porque a luz chegou. Certo? E nós temos que passar essa luz para os nossos filhos, não só em palavras, em atitudes, para que eles possam receber essa luz, ver esse testemunho e ficarem firmes para que se Jesus não vier a nossa geração, eles possam até ser contados entre um dos 144 mil, se for da vontade de Deus. Amém? Agora, ouçam e leiam esse texto. Esse texto é para quem casou e para quem ainda não casou. Olha só. O mundo está cheio de miséria e pecado em consequência de quê? Maus casamentos. E o resultado é que prevalece no lar a discórdia. Por meio de dissensões sobre assuntos triviais, cultiva-se um espírito de amargura. Francos desacordos e brigas trazem inexprimível miséria para o lar e separam os que deveriam achar-se unidos nos laços de amor. Olha o que Deus está nos mostrando nesse verso. No verso anterior a gente vê que porque eu trago da minha casa um lar totalmente descontrolado, desconectado, eu passo isso para o meu marido e agora para os meus filhos. Estou criando filhos que vão ser como eu. E agora Deus está falando a miséria e o pecado existe por causa dos maus casamentos. Você que ainda não casou procura conhecer bem com quem você vai se casar para que você não faça um mau casamento. E se a gente já se casou como é que a gente resolve essa questão? Como? por quê? Porque o nosso lar está cheio de quê? E vocês vão concordar comigo. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão e falar que é. Mas o que é que prevalece no nosso lar? Não é isso daqui? Amargura porque um fala, briga, xinga por causa das palavras ásperas, porque um não se entende com o outro, porque eu queria que fosse feito do meu jeito, não é, então eu brigo com todo mundo, é isso que acontece, porque a esposa não respeita o marido e tudo se desfaz, o casamento vira um inferno, o lar não é um lar. Aqui está no Testemunhos para Igreja Volume 1, na página 696, um Testemunho. Eu coloquei parte dele e eu queria falar mais dele. Esse é um exemplo de um lar. Esse lar era um lar destruído. Acompanhem comigo. A Sra. White diz assim, quando você se casou, sua esposa o amava. Ela era extremamente sensível. Todavia, com o esforço de sua parte, fortaleza da parte dela, a saúde dela não precisava ter sido o que é. Então, a gente está entendendo o que? Ela estava doente, por quê? por causa do mau relacionamento entre os dois. Mas sua austera frieza fez de você um iceberg, enregelando o conduto de amor e afeição. Suas censuras e críticas têm sido qual desoladora saraivada a uma planta delicada. Seu amor ao mundo está corroendo os bons traços de seu caráter. O que está acontecendo nesse casamento? Frieza, crítica. Quando eu critico e eu fico falando muito, criticando muito, é como se eu estivesse jogando dardos no coração do meu cônjuge. isso adoece. Isso faz a pessoa ter sérios problemas de saúde. Isso mata. Não é brincadeira. Isso destrói a alma. Sabe o que a Sra. White fala mais a respeito desse casal? Fala que desde que eles se casaram, o hóspede na casa deles, depois vocês leiam esse capítulo do Testemunhos para a Igreja Vol. 1. O hóspede na casa deles era um demônio. Está escrito lá. Ele não permitia que ela fizesse para ele carinhos, arrumasse uma coisa para ele, preparasse um lanche. Ele falava não precisa, eu não quero. Sabe o que ela fez? Eles tiveram um filho, uma menina. E aí ela começou a devotar todo amor a essa menina. Todo amor. E a menina ficou como? Mimada. Vocês sabem. A menina ficou mimada. E sabe o que ela fala sobre essa menina? Fala que ela estava ficando atrofiada. A menina já estava tendo problemas físicos, porque a mãe enchia ela de tanta proteção, de tanto cuidado, que a menina não fazia nada, tudo era na mão. Tudo a mãe dava na mão. E aí a senhora escreve essa carta para o pai e também para a mãe, falando para ela, para ele, você precisa mudar, porque se você não mudar, você não está salvo, você não vai para o céu. E mãe, acorda, sabe o que estava acontecendo com ela? Nem banho ela tomava mais. Ela se fechava as janelas do quarto e ela começou a ficar doente. E a senhora diz abre a janela aos poucos, porque se o vento entrar muito no seu quarto, você não mas o ar precisa entrar. Eu estou contando isso para vocês com detalhes, para vocês entenderem que um mau casamento pode matar alguém, pode adoecer uma pessoa ao ponto de ela morrer. A frieza, a crítica, a falta de prestar atenção nas palavras que a gente vai dizer para o outro sobre a roupa que ele usa, sobre como ele come, sobre como ele fala, sobre o que ele tem interesse de fazer, sobre como isso é bonito ou não é, nós temos que cuidar, a gente tem que pensar que palavra que a gente vai falar, porque senão o hóspede da nossa casa não são os santos anjos, é um demônio, está escrito lá, o passar do tempo entretanto despoja o casamento do romance de que o revestir a imaginação e então por sugestão de satanás, agora prestem atenção nesse texto, por sugestão de satanás, aí a briga está instalada, as pessoas não se respeitam e o que está dentro do coração? Mágoa, amargura e o que acontece agora? Satanás começa a sugerir, sugere o que? Por sugestão de satanás insinua-se no espírito o pensamento, não nos amamos mutuamente como supunhamos. Quem põe isso no nosso pensamento? esse pensamento pode vir de Deus? Não, nunca é, nunca é. Está escrito aqui, não é minha opinião, está escrito aqui, não é de Deus, satanás sugere para aquele que se casou, sabe por que? Mesmo que seja um mau casamento, agora você tem que lutar, agora você tem que pegar a cruz e caminhar. Salvo alguns casos, viu, irmãos? Porque tem casos descritos no livro que chama Conselhos sobre Conduta Sexual, que diz que tinha uma mulher, ela estava casada com um homem, um servo de Deus, e essa mulher, a senhora White descreve ela como um verdadeiro demônio dentro de casa, e aí ela fala para o marido, separa dela, porque senão ela vai destruir você e vai acabar com a sua salvação. Ele disse isso para ele, ela disse isso para ele, separa dela, salvo alguns casos. porque ela disse para ele que se ele ficasse tentando salvá-la, ele perderia a salvação e ela também. Mas nesse contexto aqui é um casamento que tem solução. O que ela diz aqui? Expeliu da mente esse pensamento. Não vos demoreis nele, recuse cada qual esquecido de si mesmo entreter as ideias que satanás teria grande prazer em que acariciassem. Então hoje, queridos, o que Deus quer que nós façamos é o que? Lutar para que nós sejamos diferentes. e não ficar sob qualquer pormenor que acontece dentro de casa querendo separar. Ele atuará para vos tornar suspeitosos, ele satanás, ciumentos quando a qualquer coisinha que apresente a menor ocasião a fim de separar vossas afeições mútuas. Desaparecido romance, pense cada qual não de modo sentimental, como ele ou ela poderá tornar a vida conjugal aquilo que Deus teria prazer em que fosse. satanás vai tentar destruir o casamento e atuar na nossa vida matrimonial pra que eu desista dele, pra que ele desista de mim. Mas se os dois receberem luz e resolverem mudar a vida, tudo pode ser diferente porque tem uma promessa aqui. Quando acabar o romance, pense junto com o Espírito Santo como as coisas podem melhorar. Eu quero dizer pra vocês que a coisa mais fácil que tem é jogar tudo pra cima e sair correndo. Mas não é a melhor coisa. A melhor coisa é lutar até enquanto você tenha forças pra vencer. no lar não são só as palavras ásperas que transtornam o lar. Tem uma coisa que é a submissão. Essa também atrapalha o lar. A insubmissão. Patriarcas e Profetas página 59 é onde está esse texto. Eva lembra de Eva? Eva tinha sido perfeitamente feliz ao lado do esposo em seu lar edênico mas semelhante às inquietas evas modernas quem são essas evas modernas? Somos nós. Lisonjeou-se com a esperança de entrar para uma esfera mais elevada do que aquela que Deus lhe designara. O que quer dizer isso? Queridas, minhas irmãs. Isso quer dizer que quando eu estou querendo entrar para uma esfera superior querendo atrapalhar as coisas atropelar as coisas que estão fora do meu domínio como esposa eu estou me igualando a Eva quando ela pecou tomando a direção errada. olha o que mais diz esse texto. O que que Eva estava tentando? O que que nós estamos tentando fazer quando nós estamos agindo com insubmissão? Tentando erguer-se acima de sua posição original caiu muito abaixo da mesma. Idêntico resultado será alcançado por todas as que estão indispostas a assumir com bom ânimo os deveres da vida de acordo com o plano de Deus. Quero entrar num assunto delicado para nós. Submissão. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Esse texto fica retumbando na nossa cabeça. Não é? O que que quer dizer submissão? O que é uma mulher submissa ao marido? Submissão quer dizer que eu vou respeitar a zona de domínio do meu marido. Quem é o cabeça? É o marido. Ele toma as decisões. Isso quer dizer que eu não raciocino? De forma alguma. Mas isso quer dizer que eu respeito a decisão. A última palavra é de quem? É do marido. Só um pouquinho. Isso não quer dizer que não vai haver uma conversa, um diálogo, para tentar nos chegar como um acordo. Mas o homem é o cabeça, porque é uma hierarquia. Mas eu penso que tem que ser de comum acordo. E às vezes o homem tem que ser, ele vê algo que de repente ela não está vendo, de repente ela até vê alguma coisa que eu não estou vendo, ela fala, mas está faltando isso aqui, vamos orar, e Deus encaminha. Mas o homem, Deus conferiu, mas temos que tratar com respeito, porque quando Deus formou a nossa amada Eva, ele não tirou o osso da cabeça, um pedaço de osso da cabeça, ou do pé, do pé para que o homem não pisasse na mulher, e da cabeça, para que o homem não fosse superior a ela, mas tirou do meio, tirou do meio, então tem que haver um equilíbrio, emoção, razão, equilíbrio, é o que Deus quer que nós coisa que eles têm que a gente não tem, a gente toma decisões, a gente consegue tomar decisões, as mulheres são inteligentes também, só que eles têm uma bênção especial, pode saber que quando eles falam assim, querida, não vai dar certo, não vai dar certo, e se a gente insiste naquele negócio, depois a gente fica com orgulho ferido, porque não vai dar certo, se ele é um homem cristão, e muitas vezes quando o homem também não é cristão, tem muitas coisas que o homem consegue enxergar que os nossos olhos não conseguem, e a gente precisa se submeter, muitas coisas a gente pode argumentar, quantas vezes eu chego para o Davison, está tomando as decisões, eu falo, amor, eu pensei assim, 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 aí ele fala, não, não vai dar certo, aí eu penso uma outra coisa, aí eu falo com ele também, aí ele fala, é, vamos pensar, vamos pensar e orar, mas mas muitas vezes as minhas ideias realmente não são boas, e eu preciso reconhecer isso, e muitas vezes parecem muito boas até os olhos dele, de vez em quando ele quer me agradar para fazer aquilo que é bom, mas ele enxergou lá na frente, e ele também não consegue me explicar muitas vezes para que eu consiga entender, vai ficar mais difícil, então eu procuro não querer explicar muito, aí ele só fala para mim, não, não vai dar, e eu aprendi com Deus a falar assim, tá bom, glória a Jesus, tá bom, porque eu preciso me submeter, tem coisa que eu não enxerguei, de repente é isso mesmo, mas eu também dentro da minha submissão, tenho que enxergar que muitas vezes ele vai falar, amor, não vai dar certo, e as vezes eu tinha razão, não é? Também, com certeza, e eu tenho que aceitar que muitas vezes o Davison também não vai acertar tudo, e eu tenho que estar ao lado dele mesmo quando ele toma uma decisão errada, isso também é submissão, não deveria acontecer, mas vira e mexe, uma decisão errada, é humano, ele não vai acertar tudo também, muitas vezes ele vai chegar para mim e fala assim, você tinha razão amor, e aí que entra o outro texto, aí eu vou a forra? Não, é, não te avisei? Não, aí eu falo, é amor, a gente pode ver o que pode fazer, então, vamos pensar outra coisa? a gente tem que ser assim, para que nós sejamos submissas, para que a gente não ache que a gente é superior, muitas vezes a mulher fica muito agressiva, ela quer que as coisas sejam do jeito dela, porque ela é racional, ela é inteligente, e ela quer que siga tudo naquele rumo ali, mas nós precisamos respeitar, não é o que Deus deixou para nós, não é tomar decisões, a mulher virtuosa que está descrito em provérbios, ela toma decisões dentro de onde queridos, ela não fala lá em provérbios que a mulher virtuosa sai atropelando o marido, mulher virtuosa quem achará ela está no domínio da casa dela, o domínio dela é com os filhos, esse é o domínio da mulher virtuosa, a mulher virtuosa não está tomando decisões que um homem tem que tomar claro que existem mulheres que tiveram que tomar a frente da casa pela ausência de um marido pela morte do marido ou porque foi abandonada pelo marido e eu tenho certeza que Deus abençoa as decisões dessa mulher mas quando nós estamos casados quando a gente propôs no altar perante Deus e eu quero dizer para vocês que o casamento religioso ele é muito mais importante do que o casamento civil porque sem a benção de Deus ninguém vive quando nós propomos diante do altar que nós vamos servir a Deus eu estou falando com o Senhor que eu assumo o lugar que ele colocou para mim e ele também porque o lugar do marido é de liderança liderança das questões da casa e a mulher auxiliadora agora queridas escutem esse verso porque ele é muito importante existe um que é mais importante aos olhos da esposa que o marido lê querido é seu redentor e sua submissão ao marido deve estar na base da indicação de Deus como ao Senhor Efésios 5 22 porque devem os maridos se irritar contra suas esposas se o esposo lhe descobriu erros e abundância de faltas irritação de espírito não remedia o mal muito bem quem é mais importante aos nossos olhos é o nosso redentor então diante também de todos os reclamos do marido de todas as decisões do marido importa mais obedecer a Deus quando nós recebemos do nosso marido um convite que é ao pecado importa mais obedecer a Deus do que aos homens maridos cuidem dos convites cuidem com as propostas cuidem com as decisões porque mais importante aos olhos da esposa tem que ser o nosso redentor e se você percebeu que a sua esposa fez multidão de erros se irritar com ela não vai remediar o mal ao passo que a mulher precisa ser submissa o que o marido deve ter também amor esse texto é um dos textos mais fortes que eu acho no lar adventista porque quando a mulher lê esse texto ela tem a tendência de julgar o marido de condená-lo de apontá-lo e queria aplicar em todas as situações escutem olha só o que diz esse texto eu eu reduzi o texto porque o texto é grande mas eu eu digo aos casais que leiam depois o senhor jesus não tem sido corretamente representado em sua relação para com a igreja por muitos maridos na relação destes para com sua esposa pois não preenchem o que o senhor quer ensinar ela está falando isso por causa daquele texto marido amai vossas mulheres assim como Cristo amou a igreja essa parte do texto não está sendo bem representada pelos maridos eles não estão preenchendo não estão preenchendo os requisitos de Deus para eles amarem a esposa como Cristo amou a igreja olha o que ela diz se o marido é grosseiro rude arrebatado egoísta ríspido opressor não diga jamais que o marido é a cabeça da esposa e que ela deve em tudo ser-lhe sujeita pois ele não é o senhor não é o marido no verdadeiro significado do termo devem os maridos estudar o padrão e procurar que significa pelo símbolo representado em Efésios a relação de Cristo para com a igreja sério não é? é sério é sério mas ao mesmo tempo ela dá uma solução se a pessoa se encontrar nessa situação o esposo tem solução para ele mas vamos pensar de conhecer a vontade de Deus quais características que Deus está chamando a atenção do marido olha as palavras envolvidas no relacionamento de novo grosseria grosseiro rude arrebatado egoísta ríspido e opressor essas não são as características de Cristo queridos maridos meus irmãos é preciso mudança é preciso controlar esse espírito arrebatado do homem o homem é forte naturalmente o homem ele é combativo muitas vezes mas é preciso controlar o espírito é uma vitória que o homem precisa ter sobre si mesmo muitas vezes o casamento acaba porque os dois eles entram numa briga constante que vira um ringue dentro de casa e Deus está dizendo aqui que nesse ponto o marido não pode achar que ele é o cabeça da mulher então é preciso a gente rever conceitos padrão a senhora está falando assim devem os maridos estudar o padrão e buscar o que significa o símbolo amai a vossas mulheres como Cristo amou a igreja por isso queridos que não se casaram ainda busquem ser padrão não busquem só uma pessoa que é o padrão busquem também ser padrão ser mulher de Deus e ser homem de Deus antes de exigir isso é isso que Deus está dizendo para nós olha o conselho de Deus para o marido o marido deve ser como um salvador em sua família que os maridos e pais estudem e procurem compreender as palavras de Cristo não unilateralmente perdão fazendo ressaltar apenas a sugestão da esposa ao marido mas estude a luz da cruz do calvário o que respeita a sua própria posição no círculo da família também tem um outro texto que ela fala que o marido ele é o centro se o marido vai bem a casa vai bem ele é o laço que une a família é isso ela lembrou que agora é o laço que une a família se o esposo vai mal toda a família vai mal eu já reparei lá em casa quando quando eu chego em casa eu dou uma saída quando eu chego em casa é principalmente uma viagem que eu fiz agora quando eu cheguei é o centro mesmo o pai e o esposo foi festa a esposa os filhos chegando aquele carinho a preocupação com o pai e o pai também preocupado com a família realmente é o laço que une então o esposo ele tem que conhecer Cristo e viver Cristo na vida dele é uma luta é a vitória do eu a vitória desse pecado que a gente vem arrastando nele do orgulho do egoísmo das paixões o senhor White fala que nós temos que vencer esses três pontos o egoísmo orgulho e as paixões baixas paixões baixas no temperamento e no sentido da palavra mesmo então nós esposo nós maridos que a gente possa conhecer realmente o que Deus quer de nós para nós podermos amar as nossas esposas verdadeiramente porque as nossas esposas elas querem ser amadas e nós homens nós queremos ser respeitados é isso ou não é? é ou não é? então a mulher ela quer o amor o homem quer o respeito se vocês perceberem é assim e quando eu estou amando ela eu estou respeitando ela e quando ela está me respeitando ela está me amando viu como une é simples assim mas a gente coloca dificuldades a gente deixa o inimigo entrar dentro de casa e fazer a bagunça nós temos que fazer o nosso dever de casa porque recai sobre o homem sobre o sacerdote toda a responsabilidade da casa o sacerdote do lar é como um salvador em sua família o marido ele tem que estar salvando a esposa quando você busca Jesus como seu salvador você busca perdão você busca consolo você busca uma palavra que vai te ajudar que vai te aconselhar é ou não é? é o exemplo de Cristo ele é ele é como Jesus dentro de casa e outra situação outro exemplo quando eu não vou bem a casa vira uma bagunça a esposa fica nervosa os milhos as crianças já reparam também começam a chamar atenção enfim a situação sai do controle então nós temos que parar para pensar se nós tomamos essa decisão ou os casais que futuramente vão tomar decisões principalmente amanhã pensar bem nessa situação é preciso escolher palavras é preciso se tornar um salvador dentro de sua casa esse esse é o o conselho de Deus para os maridos e eu quero dizer para vocês que a maioria dos conflitos aqui fazendo um apanhado geral eles estão relacionados com o que? com palavras o conflito entra primeiro através de uma pessoa satanás não vem colocar coisas na casa ele vem colocar coisas em pessoas da casa e eu quero dizer para vocês que quando o casal ele começa a se unir quando o marido quando a esposa chega para o marido e pergunta assim querido o que que você acha? sabe o que que a esposa está querendo? ela está querendo que o marido seja ela naquele momento isso é uma bênção do relacionamento entre dois que não existe sozinho quando ele chega para mim e fala amor o que que você pensa sobre isso? naquele momento ele quer que eu seja ele isso é dois em um eu não pergunto para ele para ter um olhar de fora eu quero que ele olhe por dentro eu quero que ele seja eu e ele também quer que eu seja ele se a gente tem um nível de relacionamento assim de amizade de companheirismo Cristo pode habitar no nosso lar e aí toda raiva toda suspeita toda inveja toda ira todo nervosismo ele vai embora porque os santos anjos abanam as asas para dissipar as trevas a gente falou aqui de coisas que envolvem a vida a dois e eu quero dizer um detalhe sobre sobre as questões de conflito entre os casais quando e eu só vou falar isso só sobre isso mais nada quando a gente não disciplina os nossos filhos da forma correta quando a gente não permite mães que a autoridade do pai seja firme com os filhos quando a gente faz cara feia cara de dó quando o pai está falando menino senta aqui e os meninos percebem isso eles ficam mais disciplinar indisciplinados ainda e sabe o que acontece com a gente a gente fica com raiva do menino e aí o inimigo começa a atrapalhar o casal através dos filhos e aí a mãe grita o pai grita todo mundo grita e daí todo mundo está gritando um com o outro então a gente deve colocar ordem em casa para a gente não sentir raiva dos filhos para o casal não brigar a gente deve permitir que a ordem e a hierarquia permaneçam dentro de casa para que não haja dissensão entre o casal e para que os filhos não cresçam num lar desordenado como a gente viu no primeiro texto agora eu quero falar de solução que solução tem solução tem solução para uma casa desordenada tem solução para um marido grosseiro tem solução para uma mulher insubmissa nervosa tem solução tem solução tem solução para tudo o amor não pode existir sem revelar sem atos externos como o fogo não pode manter-se vivo sem queimar é poético é lindo pode ter fogo se ele não queimar existe fogo assim sozinho no ar não existe tem que ter madeira tem que ter combustível certo só existe amor se tiver combustível e como é revelar em atos externos eu te amo um abraço uma brincadeira de casal Abraão e Isaac brincavam com as suas perdão Sara Abraão e Sara Isaac e Rebeca e é porque eu ia falar Abraão e Isaac depois o nome das outras mas tudo bem eles brincavam e eu creio que era uma brincadeira saudável por quê? é o carinho é o amor o esposo chega e vê a esposa ali cuidando das crianças querendo arrumar a casa querendo fazer preparar a refeição a pia está cheia de louça já terminei o que eu tinha que fazer não me custa nada chegar lá nem falo pra ela vou chegando e vou lavando a louça de repente passando uma vassoura no chão e a gente olha e fala assim opa ele lavou a louça pra fazer outra coisa quantas vezes lá em casa é assim lá em casa é dinâmico as crianças ajudam a gente então isso além de aliviar pra ela eu estou demonstrando pra ela que eu amo ela e os meninos não crescem machistas é na papai lava louça ela em casa faz de tudo um pouco na parte interna porque na parte externa também ajuda o papai e eu também quando ele precisa de uma mão lá fora eu vou eu vou a gente precisa revelar em atos externos é quando ele acha bom uma coisa mas eu não acho mas ele acha então aí eu acho também né quando eu também acho uma coisa boa mas ele não acha mas aí depois ele acha também vou falar isso aqui na questão da refeição ela chega e fala assim mozão o que você quer que faz hoje não mozão pode fazer não quero que você fale alguma coisa quero fazer uma coisa que você quer comer hoje ô mozão qualquer coisa não não então tá bom então faz isso não mas não eu estou achando que não é isso que você quer aí eu tenho que parar pensar então tá bom então faz isso eu queria agradar carinho tá querendo agradar isso é bom o homem é mais o homem é mais firme né é porque quando ele fala assim pra mim qualquer coisa é aí eu acho que ele não se importa é mas é porque é claro né eu tenho que eu deveria já falar de imediato né é aí ela coitada fica mas tudo bem então aí eu falo não então mozão então faz isso e ela vai lá e prepara são o que? atos externos atos externos coisinhas que parecem que são insignificantes mas significam significam quando ele lava o carro ele fala vai lá ver vai lá ver pra você ver como ficou o carro mas eu tô ali cozinhando né dando aula pro menino não vai lá amor eu tenho que ir lá não serve olhar assim tá bonito não você tem que ir lá olhar a roda viu que ficou pretinho né você tem que ver que ficou polido né que ele tirou aquele negócio do vidro que colou naquela vez você não lembra mas saiu né e você tem que ir lá e tem que olhar é bonito ficou bom aspirou o carro ficou bom você tem que olhar são atos externos né coisa que que valoriza o trabalho dele né ele fez o trabalho lá fora tirou as coisas fez uma arrumação lá e ficou bonito você tem que ir lá olhar ele também valoriza ele também fica feliz que você ficou feliz pelo trabalho que ele fez e é gratificante é gratificante tanto de ambas as partes os que não estão dispostos a adaptar-se ao temperamento um do outro bem como a abandonar desagradáveis divergências e controvérsias não devem dar o passo eu coloquei esse texto porque eu sei que existem pessoas aqui que ainda não se casaram então queridos olha se você quer casar mas você não está não está disposto disposto não tem disponibilidade de adaptar-se ao temperamento do outro não se case se você quer que a pessoa seja do jeito que você pensou na sua cabeça não case porque não é assim ninguém é do jeito que a gente pensou cada um é de um jeito tem uma individualidade então você conhece seu marido se você não conhece procura conhecer porque as vezes ele tem peculiaridades no temperamento dele falo para o casal que vai se casar as vezes ela tem peculiaridades no temperamento dela e ele no dele que você ainda não conhece e a gente tem que estar disposto a se adaptar a isso tem coisas que a gente não vai conseguir mudar um no outro e muitas coisas vão ter que ser relevadas se querem realmente se casar porque o casamento faz a gente crescer não pode abaixar tem que crescer então muitas coisas porque eu reconheço nele um temperamento diferente eu tenho que adaptar ao meu então se por exemplo eu sei que Davison é mais apressado e eu gosto de fazer as coisas com mais calma mas ele é mais apressado então eu tenho que adaptar a minha calma à pressa dele então eu tenho que me esforçar um pouco mais ao invés de ser mais lenta para provocá-lo então eu tenho que dar uma aceleradinha dentro do meu do meu limite mas eu posso me acelerar um pouquinho mais então isso é adaptar ao temperamento do outro e ele sabendo que eu sou um pouco mais lenta então ele vai falar o que não eu não posso apertar demais ela é mais devagar ou então ele vai falar assim então eu vou ajudar eu vou dar um empurrãozinho eu vou sempre ajudar porque tadinha ela não consegue tão rápido como eu vou não consegue né isso é se adaptar então a gente precisa conhecer um ao outro para a gente se adaptar se vocês estão namorando se vocês têm o desejo de se casar procurem conhecer um ao outro primeiro sabe quem é a moça sabe mesmo já se conheceram procura conhecer e se a gente já casou a gente ainda tem tempo de se conhecer se essa luz ainda não tinha chegado procura conhecer observa ele sabe o que ele gosta o que ele pensa deve daí por diante ser o estudo vitalício de ambos marido e mulher como evitar tudo que produz a desavença para conservar intactos os votos do casamento o que que diz esse texto? o que que eu tenho que tirar da minha vida da vida do casal da vida da família para a gente ter o voto matrimonial firme tudo que provoque desavença eu sei que ele não gosta que eu fale assim com ele então eu não vou falar eu não vou falar eu sei que meu marido gosta de cabelo grande por que que eu vou cortar curtinho? é provocar uma desavença vai provocar uma desavença porque eles se importam com isso se eu sei que determinada maneira de falar provoca o meu marido por que que eu vou falar dessa forma? não posso falar assim senão eu vou provocar uma desavença se eu sei que outras coisas não vou citar todas aqui mas vocês sabem o que que tem dentro da casa de vocês que provoca desavença um com o outro a gente sabe a gente sabe então a gente tem que evitar evitar tudo que provoque desavença o que eu sei que irrita ela eu não faço o que eu sei que irrita ele eu não faço e a gente percebe no rosto a gente já olha e já vê o rostinho murchar ah ele não gostou ela não gostou quando a mulher fala assim ah pode saber não gostou ficou triste quando o marido faz assim é? não gostou é gostou quando o Davison fala isso eu falo não gostou faz parte de mim né mozão é descobri não gostou e a gente tem que evitar evitar tudo isso pra que? pra manter a paz manter a harmonia a amizade a coisa mais importante que existe entre nós mas a amizade com relação a amizade é fundamental a amizade nossa é tudo a amizade é tudo né mozão supera tudo porque a amizade ela gente eu não tenho nem palavras pra falar mas a amizade ela está num nível muito alto nós somos amigos um do outro ela sempre fala isso nós somos amigos aí até uma vez ela comentou uma vez não as duas vezes você comentou vou falar aqui mas não é querendo apontar pra casais não mas ela diz assim mozão eu vejo que muitas coisas que eu vejo em certos relacionamentos que não dão certo porque eles não são amigos nós somos amigos e é verdade desde quando a gente começou a namorar nós somos amigos né nós temos nossas divergências mas estamos aprendendo com Cristo a como lidar com elas mas a amizade ajuda muito gente a amizade dentro de casa ajuda muito sabe o que é amizade? é você ter a liberdade de chegar pro seu marido e falar e aí amor o que você achou? vixe vamos lá é assim e ele também ter a liberdade de chegar pra você e falar com uma gracinha com um sorriso o que ele achou é você dividir coisas isso é amizade a menos que tenhais fervente desejo de vos tornar desfilhos de Deus não entendereis claramente como ajudar um ao outro ser de um para com o outro terno e atencioso abrindo mão de vossos próprios desejos e propósitos para que façais feliz um ao outro dia a dia podeis fazer progresso em vos conhecer dia a dia podeis aprender melhor como fortalecer vossos pontos fracos de caráter um ajuda o outro um ajuda a fortalecer o ponto fraco do caráter do outro porque a gente é amigo a gente conversa a gente divide então aí eu ajudo ele onde ele é fraco e ele me ajuda onde eu sou fraca Davison sempre fala pra mim assim você não presta atenção nas coisas você esquece você é distraída então toda vez que eu saio da cozinha apressada ele vai lá ver se eu não deixei alguma coisa no fogo pra queimar porque eu sempre faço isso aí eu brinco com ela assim mozão arroz queima aí ela vem correndo é mas é assim uma amizade de vez em quando ele fala nossa casa é de madeira aí eu deixei uma coisa no fogo aí eu saio correndo lá e quando acontece alguma coisa aí que eu fico chateado aí eu vou lá pro quarto fecho a porta deito na cama passa uns 3 minutos lá vem a Célia liga a luz senta na cama traz os meninos justamente pra mim não entrar em parafuso pra mim não ficar depressivo aí eu falo mozão deixa não que isso aí começa a sorrir começa a brincar daqui a pouco eu já tô de pé já tô lá junto com o pessoal com a família né é assim é assim e se não tivesse essa amizade eu ficaria lá dentro do quarto mas é ou não é mozão? Obrigado ele já apagou muito incêndio meu uma vez eu deixei a vasilha fervendo com a colher de plástico lá dentro saí pra fazer coisas mais importantes a colher derreteu mas antes do casamento a mãe dela virou pra mim e falou assim olha ela queima arroz foi ou não foi? foi falando tudo bem vou abraçar essa causa arroz e roupa quando passa ela em casa quem passa sou eu ele me ajuda a passar roupa porque ele sabe do meu problema eu ajudo eu não me sinto humilhada por isso eu me sinto ajudada e eu me sinto feliz pra poder ajudar né mozão? é olha a promessa de Deus o Senhor Jesus será a vossa luz vossa força vossa coroa porque rendeis vossa vontade a sua vontade qual é a vontade de Deus pra nós? a amizade o reconhecimento mútuo do amor um pelo outro sereis ambos felizes se procurar desagradar um ao outro e não desagradar mantende as janelas da alma fechadas para a terra e abertas para o céu destruir completamente a raiz do egoísmo embora possam surgir dificuldades perplexidades e desânimo nem o marido nem a esposa abrigue o pensamento de que sua união é um erro ou uma decepção resolva cada qual ser para o outro tudo o que é possível peça a Deus Senhor me ajude a ser tudo o que eu posso para o meu marido eu preciso salvá-lo me ajude a ser tudo o que eu puder de bom para ele para que ele seja muito feliz e se esforce para fazê-lo feliz resolva é continuar e as primeiras atenções de todos os modos anime um ao outro nas lutas da vida procure cada um promover a felicidade um do outro haja amor mútu mútu a paciência paciência ter paciência com os defeitos do outro sobre a paciência o que a senhora te fala sobre a paciência quando a gente pede quando a gente pede paciência a gente vai ser provado nela sim mas tem outra coisa que ela fala se você pediu paciência exercite a paciência exercite a paciência ela fala assim pediu a paciência agora você vai exercitar a paciência aí vão acontecer muitas coisas para você ter paciência não é? então o casamento em vez de ser o fim do amor será como que o seu princípio o calor da verdadeira amizade o amor que liga coração a coração é um antigoso das alegrias do céu amém amém da paciência da paciência sendo bondosos e perdoadores o verdadeiro amor pode ser mantido quente no coração e se desenvolverão qualidades que o céu aprovará Deus se importa ele aprova um casamento assim nem o marido nem a mulher deve buscar dominar o senhor estabeleceu o princípio que guiará o assunto o marido deve amar a mulher como Cristo a igreja e a mulher deve respeitar e amar o marido ambos devem cultivar espírito de bondade sermos bondosos resolvidos a nunca ofender ou prejudicar o outro nunca nunca é difícil né mas temos que chegar neste ponto nunca quando você quiser dizer uma verdade para sua esposa escolha as palavras para você não ofender não sai dizendo qualquer coisa vou te dizer umas verdades não não procure as palavras diga com carinho querida olha eu observei que você faz isso e isso não está correto querida quando a esposa observar um defeito no marido a gente não deve chegar e falar assim por que você não queridas não é assim a gente precisa escolher as palavras chegar com respeito não só com carinho muitas vezes a gente não deve chegar e já falando a gente tem que sugerir querido talvez o que que você acha isso vai abrandar o sentimento do marido e ele não vai agir como se você estivesse tentando mandar nele controlar ele porque os homens tem essas coisas ou seja as portas vão se abrir de ambas as partes e aí você pode ajudar aí você pode chegar e colocar o assunto uma vez eu ouvi numa pregação foi dito assim que diante de uma dificuldade no caso aqui sobre casais como que eu vou agir numa situação que para que eu não não venha explodir aí a pessoa falou assim para nesse momento e olha para a situação e pensa como Jesus agiria neste momento então eu penso que que isso nós deveríamos estar exercitando o tempo todo na nossa mente em qualquer situação não só na família como que Jesus agiria nesse momento agora porque aí você está pedindo auxílio do céu é ou não é então algo importante então para tudo que a gente for fazer na nossa vida vamos procurar exercitar o que que Jesus faria neste momento ele ia brigar ele ia fugir o que que ele ia fazer bater discutir eu não ia fazer isso né muitas vezes Jesus ficou calado né ele se calou para que a situação não se agravasse certo então fica só uma deixa para nós não procureis obrigar o outro a proceder como desejais não podereis fazer isso e ao mesmo tempo conservar o amor mútuo manifestações de vontade própria destroem a paz e a felicidade do lar vendo não permitais que vossa vida conjugal seja de contenda se o permitir de sereis ambos infelizes sede bondosos nas palavras e delicados no trato renunciando a vossos próprios desejos vigiai bem as vossas palavras vigiai bem vigiai bem as vossas palavras pois exercem influência poderosa para o bem ou para o mal não permitais aspereza alguma da vós trazei para a vossa vida conjugal a fragrância da semelhança de Cristo é isso que Jesus espera de nós o amor não pode existir por muito tempo sem se exprimir não permitais que o coração do que se acha ligado convosco pereça a míngua de bondade e simpatia de cada um amor em vez desde Gil enfim Jesus deseja ver casamentos e lares felizes é o desejo de Jesus ele quer ver isso alcançar a devida compreensão da relação matrimonial é obra da vida inteira os que se casam ingressam numa escola onde nunca nesta vida se diplomarão viu não tem diploma não vai casar mas vai continuar crescendo vai continuar aprendendo vai continuar ainda descobrindo coisas que precisam ser feitas e deixar de ser feitas se a vontade de Deus é cumprida marido e mulher respeitarão um ao outro e cultivarão amor e confiança tudo que perturbe a paz e a união da família deve ser firmemente reprimido cultivando-se a bondade e o amor aquele que manifesta o espírito de compaixão de longanimidade e amor encontrará o mesmo espírito refletido sobre si você viu isso aí o mesmo espírito com que você trata vai refletir sobre você pensem nisso onde reina o espírito de Deus não haverá o falar em propriedades com respeito a relação matrimonial viu só casamento não presta eu não queria casar não onde o espírito de Deus está não existe impropriedades ditas sobre a relação matrimonial se Cristo verdadeiramente estiver formado no interior a esperança da glória haverá união e amor no lar Cristo habitando no coração da esposa estará em harmonia com Cristo habitando no coração do marido juntos lutarão para alcançar as mansões que Cristo foi preparar para os que o amam juntos eles vão alcançar o que o céu é juntos querido não é a mulher sozinha não é o marido sozinho Cristo habitando no coração do marido Cristo habitando no coração da esposa juntos eles vão alcançar o céu você quer ler aqui sim agora eu vou ler um texto aqui sobre uma família bem ordenada diz assim a maior prova do poder do cristianismo que se pode apresentar ao mundo é uma família bem ordenada bem disciplinada isso recomendará a verdade como nenhuma outra coisa poderá fazer pois é um testemunho vivo de seu efeito poder sobre o coração uma família bem ordenada vem de um casal feliz não existe família bem ordenada se o casamento é destruído não existe começa com o casal e o último texto que eu queria que vocês meditassem em casa casamento é coisa de salvação eterna ou de perdição eterna olha que esse texto está em testemunhos seletos volume 1 página 208 verificar-se afinal que a negação do próprio eu pelo bem e felicidade dos que nos rodeiam constitui grande parte do registro da vida no céu todo bem que você está fazendo pela sua esposa todo bem que você está fazendo pelo seu marido constitui grande parte do registro no livro do céu está registrado no céu não está perdido não você está achando que você está lutando pela salvação do seu marido e Jesus não está lá anotando tudo está anotando tudo e também você está achando que você está desprezando o seu cônjuge e também não está sendo anotado está sendo anotado e revelar-se há também o fato de que o cuidado do eu sem consideração para com o bem e a felicidade de outros não escapa a observação de nosso Pai Celeste não escapa nem o bem nem o mal então queridos é uma questão de registro no céu como que está o nosso registro pode até estar manchado pode até estar sujo mas não precisa permanecer sujo e manchado hoje Cristo requer renovar as nossas alianças amanhã no casamento do Potagros e da Giovânia a gente vai pensar no nosso a gente vai estar ali casando junto com eles e pensando Senhor me dá me dá essa renovação desses votos me ajuda a colocar em prática a resolver os nossos conflitos a cuidar das nossas palavras dentro de casa se você pensou que é o fim não é o fim tenha paciência o milagre de Deus acontece Deus faz tudo que precisa ser feito se nós formos cooperadores com Cristo vamos orar santo e eterno Deus nós estamos aqui unidos Senhor como casal cada um aqui bem pertinho um do outro e na tua presença colocamos as nossas vidas nas tuas mãos e toda essa luz que tem no espírito de profecia o Senhor deixou escrito para nós mesmos aqueles que estão gemendo e chorando pelos pecados que são cometidos pelo teu povo por nós mesmos por favor Senhor ajuda-nos dá-nos poder põe amor no nosso lar renova as nossas forças ajuda-nos a termos novo ânimo e aqueles Pai que ainda não se casaram dê um espírito de inteligência para que eles possam escolher boas esposas bons maridos e que eles possam ser boas esposas e bons maridos que eles se enquadrem no padrão do céu por favor Senhor ajuda-nos com os nossos filhos que nós possamos formar homens e mulheres que serão uma bênção para a tua causa dá-nos a tua paz Senhor agora que vamos descansar um ao lado do outro que o nosso abraço o nosso carinho e o calor um do outro possa ser aquecido pelo teu espírito dá-nos a tua paz Senhor nós te pedimos pelo sangue derramado na cruz por nós porque sem ele nada poderíamos fazer em nome de Jesus amém amém